Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Por volta da meia dia e meia, ele o encontrou já sem vida. Policiais foram chamados imediatamente ao local e não havia sinais de crime. Uma carta de duas páginas foi encontrada na residência do ator. O conteúdo não foi divulgado. Nesse ponto da investigação, não há sinais de crime. Disse um policial a um site sul-coreano. Trata-se do ator sul-coreano Song Jae-rein, ator famoso por participações em K-dramas, séries da TV sul-coreana. Ele foi encontrado morto nesta terça-feira 12 em seu apartamento em Seul, capital da Coreia do Sul. Ele tinha 39 anos. Song Jae-rein começou a carreira como modelo e mudou para a área artística em 2009, quando conseguiu um papel no filme Atrizes. Um de seus papéis mais conhecidos veio 4 anos depois, como o guarda-costas de A Lua Abraçando o Sol. Em seguida, ele interpretou um assassino a sangue frio em Two Weeks e ficou ainda mais famoso ao fazer parte de um reality show. We Ga Marry com Quem Sou Um, a lista de K-dramas, na qual ele faz parte a longa, Fadas da Limpeza, Eu Quero Ouvir Sua Canção, Café Mi Mandag e Meu Dia dos Namorados Militar são alguns dos mais recentes.